Este vídeo é um oferecimento do aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol da atualidade que você pode estar baixando agora mesmo, clicando no primeiro link da descrição. Além de gratuito, serve para Android e também iOS. Baixe aí! Salve, massa atleticana! Estamos chegando com mais um pós-jogo, jogo sofrido, a cara do galo, com a vitória aos 54 minutos do segundo tempo. Se você curtiu essa vitória, já te peço para curtir também esse vídeo, esse pós-jogo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito, que hoje a gente vai falar sobre Chapecoense 1, Atlético 2. O Atlético enfrentou a Chapecoense lá na Arena Condá, em dia chuvoso, lá em Santa Catarina. O Atlético começou o jogo perdendo de 1 a 0, coisas que só acontecem com o Atlético, né, pessoal? Gol a pouco mais de 20 segundos do primeiro tempo, a primeira jogada do time da Chapecoense pela direita. Nem o Otero, nem o Lucas Hernandes deu o bote. O lateral direita, Eduardo, cruzou. O Everaldo livre, completamente livre entre os dois zagueiros do Atlético. Cabeceou no cantinho, a bola quicou, enganou o Cleiton. E a Chapecoense abriu o placar e já começou o sofrimento, né? Esse tipo de jogo é complicado. A Chapecoense sempre é um adversário muito chato, fora de casa. As condições, o time do Atlético é mais técnico que o da Chapecoense, então as condições eram amplamente desfavoráveis para o Atlético buscar esse empate, né? Sem entrosamento, porque é o time reserva, considerado reserva aí do Atlético, totalmente reserva. Então o Atlético teve muitas dificuldades aí para tentar o empate e estava apostando muito na bola parada com o Otero. O Otero bateu a primeira falta, foi para fora. A segunda falta, o goleiro da Chapecoense defendeu em dois tempos, né? Eu vi o lance em câmera lenta, inclusive ele faz a defesa, a bola bate no rosto dele e ele consegue fazer a defesa ali em dois tempos. O Atlético ainda teve uma chance com o Ricardo Oliveira de cabeça, a bola foi para fora e a Chapecoense teve outra chance no primeiro tempo. O cara, o Alan Ruschel, sozinho pela direita do ataque, isolou a bola. O Atlético começou o segundo tempo já dando um susto no time da Chapecoense e com certeza o Rodrigo Santana que ficou muito bravo com a postura do time no primeiro tempo. Alguns erros ali, principalmente no primeiro gol da Chapecoense, ele ficou muito nervoso na beira do campo. Algumas tomadas de decisão também. Vale lembrar que o Geovano estava gripado, jogou no sacrifício, por isso não rendeu tanto, mas ainda assim tentava puxar algumas jogadas, mas estava nítido, né? Até que o Geovano não conseguia mostrar o que vinha mostrando quando entra no segundo tempo. Então o jogador estava gripado, antes que os corneteiros já começam a falar que ele não jogou nada, inclusive eu também corneto demais jogador, mas ele estava gripado jogando no sacrifício. Ficou claro isso? Jogou muita pouca bola, mas ainda tentou sim. Foi substituído aí pelo Michael Bould. Continuando falando do segundo tempo, o Atlético teve pênalti marcado e era a hora do Ricardo Oliveira tirar a zica que o acompanha há tantos jogos. Pegou a bola, demorou na verdade cinco minutos o VAR analisando o lance, mas foi constatado que foi claríssimo o lance desse aí, nem precisa nem de VAR, porém ao consultar o VAR, o juiz assinalou o pênalti, o Ricardo Oliveira bateu e adivinha, né? A zica continua, né Ricardo Oliveira? Mas você está numa fase péssima e horrorosa, nem de pênalti você está fazendo gol. Galera, quando um atacante está na seca que o Ricardo Oliveira está e tem um pênalti a favor, o Ricardo Oliveira está numa fase horrorosa. Aí ele pega a bola, em vez de encher o pé e fazer o gol, não, vai tentar bater colocado. Com a fase horrorosa que você está, você tem que encher o pé na bola, né? E ele não fez isso, tentou colocar a bola, né? O goleiro fez uma grande defesa, mas méritos para o goleiro e deméritos para o Ricardo Oliveira, né? Então até quando, né? Então que bom que ele fique na reserva, deixa o Alejandro aí e sentimos falta hoje do Fábio Santos, né? Que bate pênalti e não costuma desperdiçar. Mas ainda bem que não comprometeu o resultado, graças a Deus, porque mais uma vez o Atero é o que mais errava perigo ao time da Chapecoense. Bateu falta, o goleiro, a bola molhada, né? Espalmou. E o jogador, que eu esqueci o nome do jogador, que deu o passo para o meio da área agora, depois eu vou estar corrigindo. Maidana, livre dentro da área, com um gol aberto, foi lá e fez o primeiro gol do Galo no jogo. O empate de 1x1 e ficou meio que na emoção. Ora a Chapecoense atacava, ora o Atlético atacava. O jogo caminhava para o final, com alguns lances sendo analisados pelo VAR, inclusive um possível pênalti do Leonardo Silva, que na verdade, como a regra mudou, não foi assinalado o pênalti, ele usa a mão para apoiar, e quando usa a mão para apoiar e a bola bate, não é pênalti. Também primeiro a bola bateu na coxa do jogador, bateu um frio na barriga, que a gente já conhece essa história, né? O Galo sempre, em anos anteriores, tomava gol no finalzinho e tal, esse jogo complicado aí, quase nunca terminavam com a vitória. Mas esse ano a gente está dando muita sorte, vamos falar que é sorte, pessoal, porque não é na técnica, né? É vontade, raça e também um pouquinho de sorte, porque no último lance do jogo, praticamente, jogada ali do papagaio com o Vinícius, e o Vinícius fez uma jogada de craque, né? Tirou o jogador da marcação na saída do goleiro, deu um belo toquinho por cima, e aos 54, gente, aos 54 minutos do segundo tempo, toda a massa teticana explodiu com o gol do Vina, que teve dancinha com o Guga, e a gente conseguiu essa vitória que nos mantém na quarta posição do Campeonato Brasileiro, e ajuda também na moral dos jogadores, na moral do grupo, para ter pelo menos três dias aí de um pouco de paz para trabalhar, corrigir os erros, porque tem a batalha do ano na quarta-feira. Independência vai estar fervindo, vai estar lotado, né? A gente joga a vida na Copa do Brasil com um placar de 3x0 adverso. E eu pergunto para você, deixa nos comentários, você acredita? Dá para reverter? Dá para virar se o Atlético entrar com espírito de raça, espírito de gana, né? Querendo mesmo reverter esse resultado, porque o que não ocorreu no primeiro jogo, né? Falhas absurdas do Atlético, falta de vontade para reverter um placar, você acha que quarta-feira entrando com esse espírito alvinegro, de time da virada, você acredita? Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, não reparem, né? Esse comentário é de torcedor para torcedor, até guardo muita coisa para falar aqui no pós-jogo, mas com um tipo de vitória como essa no último minuto, tudo é esquecido e a gente faz mesmo uma resenha aqui de torcedor para torcedor, mas já te peço novamente, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar aqui embaixo a sua opinião, porque estamos todos juntos aí a favor do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro